Louvado seja o seu nome, Senhor, porque nós estamos mais uma vez na sua casa. É tão bom estar aqui, Senhor. Estamos mais próximos uns dos outros, juntinhos aqui, por isso aqui fica mais aquecido também. Mas queremos estar próximos de fato uns dos outros, Senhor. Um coração mais próximo. Senhor, estamos aqui diante da sua presença, porque sabemos que não existe um lugar melhor para nós estarmos. Porque aqui, Senhor, o fluido do seu Espírito atinge a nossa alma, o fundo do nosso coração. Ó Senhor, derrama o seu Espírito sobre nós nesse momento, quando abrimos a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos os seus planos para a nossa vida, a crescermos, cada um de nós. Crescermos em sociabilidade, em amor, em graça, em santificação, Pai. Nos conduz, Senhor, agora, através da sua palavra. E, Senhor, derrama como bálsamo sobre nós o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Hoje é dia de festa na Igreja Central de Curitiba. Porque hoje é sábado, sábado dia do Senhor, sábado dia de alegria, dia de encontrarmos uns aos outros. E hoje, como é um feriado, como já foi dito no nosso jornal, nós, com certeza, temos muitos amigos, hoje, adorando conosco. Quantos de vocês não são membros da Igreja Central de Curitiba? Quero ver a mão bem alta, Erguida. Isso, igreja, como é que a gente fala? Uau! Muita gente mesmo. Sejam bem-vindos à Igreja Central. E que vocês recebam o calor dessa igreja, do abraço dessa igreja. Que você seja convidado para almoçar na casa do nosso povo também. Muito bom ter você aqui, adorando conosco. Quer convidar você a abrir a palavra em Lucas, capítulo 9. Mantém sua Bíblia por aí, pertinho. Porque a gente sempre usa a Bíblia bastante. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. E vamos perguntar ao Senhor o que Ele tem para nos dizer. O que Ele tem hoje para comunicar a nós, através da sua palavra. Eu fiquei tão emocionado com esse hino que o Daniel escolheu para cantar. Você não ficou? Que bonito hino. Que te darei, meu mestre. Que te darei. Quantos se emocionaram com esse hino? Quero ver. Oh, que benção. Os hinos, eles são para nosso refrigério. E eles abrem uma porta de comunicação entre o céu e o ser humano. Quando a gente canta sozinho em casa, é muito bom. É maravilhoso. Mas para eu cantar na congregação, eu trago a minha experiência da semana com Deus. E abro o meu coração para que outro traga a dele também. E aí eu uno a minha voz com a do outro. Que se une com a do outro. E aí Deus diz assim. Ainda vou dar uma ajudinha para vocês. Aí Ele coloca os anjos cantando junto. E aquele coro se forma assim. E isso sobe como louvor ao nome de Deus. Esse texto diz o seguinte. Lucas capítulo 9, do verso 23 em diante. O Senhor Jesus dá a receita. Nesse texto Ele dá a receita para quem quer se salvar. Ou quem quer seguir a Jesus. E ela é uma receita fácil de decorar. Aqui diz assim. Dizia a todos. Se alguém quer vir após mim. A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. Perde-la. Quem perder a vida por minha causa. Esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Se vier a perder-se. Ou a causar dano a si mesmo. O que significa a si mesmo se negue. O que significa isso. Depois Jesus fala. Quem quiser salvar a sua vida. Perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa. Esse a salvará. Jesus estava falando de entregar o seu corpo para ser morto por Jesus. É disso? Estar disposto a morrer por Jesus. É disso que Ele estava falando? Sim ou não? Sim ou não? Certeza? Sim e não. Sim também. Sim também. Ele estava falando de entregar o seu corpo para morrer. Porque Ele sabia que os seus discípulos teriam que entregar o seu corpo para morrer por Ele. Mas alguns só tiveram o privilégio de ter que morrer pelo mestre entregando a sua vida. Só alguns tiveram esse privilégio. Isso mete medo na gente. Não mete? Essa semana eu estava lendo um pouquinho da história do cristianismo. E eu fiquei arrepiado ao ler algumas histórias de pessoas que foram assassinadas, queimadas vivas. E que deram o seu testemunho na época da igreja primitiva. Quando a perseguição de Roma caiu forte sobre o povo de Deus. Mas todos eles que morriam, morriam depondo a sua fé aos pés do mundo. Mestre e sentindo-se honrados de poderem morrer como o Senhor Jesus morreu. Ou seja, eles tinham uma entrega tão grande que aquilo não lhes metia medo ou pavor. E os livros de história contam que à medida em que essas pessoas morriam por amor do Senhor. O sangue deles na terra era como que semente jogada e o cristianismo crescia ainda mais. Mas somente alguns é que tiveram e terão o privilégio de serem chamados para morrer por Jesus. Mas Jesus está falando a todos. Porque aqui está dizendo no verso 23. Dizia a todos. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando de uma coisa ainda mais difícil que morrer por Jesus. Ele estava falando de viver por Jesus. E viver por Jesus é ainda mais difícil do que morrer por Jesus. A cada dia negar a si mesmo. O que significa isso? O José é muito pobre. Ele trabalha numa oficina. E como ele é um brasileiro, o apelido dele, ou a diminuição do nome dele é Zé. Zé. O Zé estava muito feliz uns tempos atrás. Porque ele estava passando por uma fase maravilhosa da vida dele. Não assim nos negócios, porque os negócios na oficina eram sempre os mesmos. Assim, ganhando o pão de cada dia, aquela coisa. Mas o Zé estava muito emocionado porque o Zé tinha acabado de ficar noivo. E ele tinha encontrado a garota da vida dele. Aquela com quem ele sempre tinha sonhado, sabe? Aquela garota que quando você conhece, você diz assim. Essa é para ser minha esposa. Essa é para eu me casar. Ele amou tanto a garota que ele diz assim. Eu preciso respeitar essa garota em tudo. Nos mínimos detalhes do meu relacionamento. Eu preciso respeitar, eu preciso amar, eu preciso cuidar dela. Ela vai ser a minha esposa. Por isso, quando ele conseguiu ficar novo, ele ria à toa. Ele ria à toa porque ele pensava assim. Meu Deus, como é que eu pude ter uma garota dessa? Eu? O Zé? Uma garota como essa? Que coisa tremenda. Como é que Deus preparou, separou uma garota dessa? Em algum momento da sua vida, quem sabe, muitos de vocês viveram isso, não é? Como Deus pôde separar assim uma pessoa para mim? E se você não viveu, está ainda em tempo, viu? De você começar a prestar atenção naquilo que Deus deu para você. E começar a olhar para as qualidades dela. Deixar os defeitos de lado, porque todos nós temos defeitos. E começar a valorizar a pessoa que Deus deu para você. Para ser sua esposa. E eu estou falando de esposa, não estou falando de valorizar o marido. Estou falando de marido valorizando esposa. O Zé estava tão feliz, tão feliz, indo à toa. Mas, de repente, a noiva dele chegou na oficina e ela estava com uma cara meio estranha. Sabe, a gente começa a conhecer as pessoas e a gente começa a saber o comportamento, a interpretar o comportamento. Nem sempre interpreta certo, mas muitas vezes sim. Sabe aquela velha frase assim? Eu te conheço. O que você tem? Não, não tem nada. Tem, alguma coisa tem. Como é que você sabe? Eu te conheço. E o Zé percebeu. Ela estava muito diferente. Ela estava desesperada. Passada. Chamou o Zé em um canto na oficina e o Zé foi e disse, o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, Zé. Eu tenho que te falar um negócio. Mas antes de eu te falar, Zé. Antes de eu te contar, eu quero te perguntar uma coisa. Zé, você confia em mim? Ih, que história é essa? Zé, você confia em mim? É lógico que eu confio, mas conta logo o que você veio falar. Zé, eu preciso ter certeza disso, Zé. Mesmo que todas as provas estivessem contra mim, ainda assim você confiaria em mim, Zé? Ih, mas eu estou ficando preocupado com esse negócio. Que tanto você vai me falar? Me responde, Zé. Lógico que eu confio, mas me fala. Zé, eu estou grávida. Como grávida? Zé, não se preocupa. Foi um anjo que apareceu lá no meu quarto. É. Foi assim que o José contou para a Maria o que tinha acontecido. Que a Maria contou para o José o que tinha acontecido com ela. Dá para acreditar numa história dessa? Um anjo, Zé, apareceu no meu quarto, sabe? E ele me disse que eu ia ficar grávida. A palavra de Deus diz o seguinte. Abre a sua Bíblia em Mateus. Mateus. Logo no início, no capítulo 1, verso 18. E aqui diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, mãe de Jesus, desposada com José, eles estavam noivos, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, o Zé não acreditou na história da Maria. O Zé não acreditou. Dá para acreditar numa história dessa? Mesmo que todas as provas estão contra a pessoa a quem você ama, em quem você confia, e ela diz assim, eu não fiz. Você confia? É assim? O José não conseguiu acreditar naquela história de anjo? Verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. não dava para caber, para entrar na cabeça do José, que ele e a Maria, que não eram nada, não eram ninguém diante da sociedade, que eles pudessem ser os pais do Filho de Deus. Mas de repente apareceu um anjo para José. O anjo apareceu para José, sim ou não? Ah, eu ouvi o complemento, vocês disseram, sim, é em sonho, você acredita em sonhos? E eu fico pensando, o José teve que ter fé ainda assim, para acreditar, porque o anjo não apareceu de fato, foi num sonho? E às vezes a gente sonha com alguma coisa, e fica pensando, será que é verdade? Comigo nunca aconteceu isso, mas eu vejo muita gente sonhar, e diz assim, será que isso é verdade mesmo? É uma coisa de Deus? Um sonho. No sonho o anjo apareceu. E será que na cabeça do José não ficou passando assim, ah, eu sonhei isso, porque eu não conseguia dormir, eu só estava pensando nesse assunto, aquilo não saía da minha cabeça, é por isso que eu sonhei isso, porque eu amo a Maria, eu gosto tanto da Maria, eu gostaria de ficar com a Maria, eu não gostaria de me separar dela, então, logicamente, pensando nessas coisas, não conseguindo dormir, amando a Maria o tanto que eu amo, logicamente, no meu sonho apareceu um anjo, será que é verdade esse sonho do anjo? Com dificuldade ou sem dificuldade, com dúvida ou sem dúvida, José aceitou o que o anjo disse para ele no sonho, e resolveu realmente se casar com Maria, e aos poucos, José foi vendo o comportamento de Maria, e aos poucos ele ficou sabendo do que aconteceu no encontro entre Maria e Isabel, e como os bebês se mexeram no ventre, e como houve profecia ali no encontro delas, e ele já tinha sabido de como Isabel, já idosa, estava grávida, e ele pensava, meu Deus, deve ser verdade, porque esse milagre só aconteceu lá com Sara e Abraão, e Isabel está grávida depois de velha, idosa, e Zacarias conta, do que aconteceu com ele, e do anjo que apareceu, agora um anjo para Maria, e um anjo em sonho para mim, meu Deus, será que o tempo chegou mesmo, deve ter chegado, o tempo profético, em que Deus há de salvar esse mundo, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e José começou a viajar, viajar na mente dele, a oficina do José era de que mesmo? Carpintaria, você acha que ele fez um bercinho para o neném dormir? Eu não tenho dúvida que ele fez um bercinho, o meu avô era carpinteiro, aliás, ele era carpinteiro, não era marceneiro, e o carpinteiro, ele lida com o serviço mais bruto de construção, hoje, então, meu avô estava acostumado a fazer essas coisas, mas ele gostava de fazer brinquedinhos para a gente, fazer carrinhos, fazer caminhas de boneca, para as meninas, para as netas, ele fazia esse tipo de coisa, e a minha mãe, tem na casa dela ainda uma cama, que meu avô fez, a cama é muito feia, mas ela é tão forte, é tão forte, ela está lá até hoje ainda, já faz uns 20 anos, que meu avô morreu, mais de 20 anos, que meu avô morreu, e a cama está lá, firme, sólida, o José, sem dúvida, fez um bercinho para o bebê, quem sabe, alguns brinquedinhos de madeira, para botar ali, enfeitando, ele começou a sonhar com aquilo, ele planejou cada detalhe, chegou a época do bebê nascer, e quando foi chegando pertinho do bebê nascer, de repente, as coisas começam a dar errado, José sonhou com uma festa, com o bebê dormindo em um berço, com o quarto do bebê, com a mãe da Maria, ajudando a Maria no parto, ele sonhou, com os amigos, vindo visitar, e abraçando, e dizer, ei José, é um meninão, porque, ele sabia que ia ser um menino, o anjo tinha dito, mas de repente, um edito, um mandado, para que eles saíssem, para se alistar, e por isso, antes do bebê nascer, um pouquinho antes, Maria grávida, com a barriga desse tamanho, como diriam meus irmãos no Nordeste, buchuda, e eles tiveram que fazer uma viagem dura, cansativa, José preocupado com a Maria, o tempo todo, tudo deu errado, não tinha mais berço, não tinha mais quarto, não tinha mais amigos, não tinha mais a mãe, para ajudar, e José ia o caminho, todo pensando, não é possível, o filho de Deus, e ele está andando aqui, a pé, e nesse burrinho, e a minha esposa, precesa a dar a luz, Senhor, cuida, porque o Senhor, mandou o anjo para ela, mandou para mim, Senhor, lembra do que, o Senhor fez, quando se encontraram, Maria, Isabel, Senhor, por que está acontecendo isso, e o porquê, começou a tomar conta, da cabeça do José, e eles chegaram em Belém, mas não tinha, lugar para dormir, não tinha, hotel para dormir, não tinha, pousada para dormir, e de repente, a única pessoa, que deu lugar, para eles dormirem, disse, olha, eu estou vendo, a sua situação, mas eu não tenho, um quarto, para vocês dormirem, o que eu tenho, é um lugarzinho, ali, onde mesmo? Estrebaria, é um nome bonito, para um negócio, chamado curral, aquilo cheirava curral, aquilo era, cheiro de fezes, de animais, e a gente vê, esse bercinho, todo bonitinho, nos desenhos, montado, com a palha, não tinha, um bercinho, de palha, tinha, um tanto de palha, juntado no chão, com um pano, em cima, e José, pensou, meu Deus, como, pode ser, esse, o filho de Deus, se está dando, tudo errado, o filho de Deus, nascer, no meio, do estábulo, no meio, de animal, fedendo, animal, você acha, que José, duvidou, alguma vez, passou, na cabeça dele, será, que o sonho, estava certo, será, que eu devia, ter casado, com Maria, será, que eu não estou, fazendo papel, de bobo, porque, Deus, deixaria, o filho dele, nascer, num curral, está tudo, dando errado, o filho de Deus, teria que dar, tudo certo, mas, está dando, tudo, errado, acontece, que, para quem, aceita, Jesus, na sua vida, quando, tudo, está dando, errado, é, porque, tudo, está dando, certo, não, esquece, disso, para quem, aceita, Deus, quando, tudo, está dando, errado, é, porque, tudo, está dando, certo, não, de acordo, com o que, você, planejou, não, de acordo, com aquilo, que, você, sonhou, não, de acordo, com aquilo, que, você, imaginou, e, nem, que, você, acha, que, é, bom, para você, mas, de acordo, com aquilo, que, Deus, planejou, que, Deus, sonhou, que, Deus, imaginou, e, que, Deus, colocou, na agenda, para que, acontecesse, para você, e, Deus, permitiu, que, acontecesse, e, quando, Deus, permite, que, aconteça, é, como, se, ele, estivesse, fazendo, porque, se, ele, detém, em si, toda, a força, do, universo, quando, Deus, permite, que, alguma coisa, aconteça, para você, é, porque, Deus, na verdade, está, fazendo, ele, deixa, ele, começa, a, lembrar, a, gente, de, algumas, coisas, que, são, muito, importantes, para, nossa, vida, ele, diz, por exemplo, em, Isaías, capítulo 30, abre, a, bíblia, em, Isaías, capítulo 30, no, verso 15, porque, assim, diz, o, Senhor, Deus, o, Santo, de Israel, olha, como, Deus, se, apresenta, ele, se, apresenta, como, o, Senhor, Deus, o, Santo, de Israel, em, vos, converter, diz, e, em, sossegar, diz, está, a, vossa, salvação, na, tranquilidade, e, na, confiança, a, vossa, força, mas, não, o, quisestes, ele, está, com, Israel, com, o, povo, de Israel, está, com, o, povo, ele, está, falando, com, a, igreja, adventista, do, sétimo, dia, central, de, Curitiba, ele, está, dizendo, para, cada, um, de, vocês, que, entrou, aqui, nessa, igreja, hoje, ele, está, dizendo, você, se, salvar, pois, então, você, precisa, se, converter, e, precisa, sossegar, se, converter, converter, é, o, seguinte, conversão, no, trânsito, você, está, indo, para, esse, lado, e, você, vai, para, o, lado, oposto, isso, é, conversão, é, andar, para, o, lado, oposto, do, que, o, mundo, vai, é, conversão, ele, está, saber, é, ter, noção, de, que, na vida, da gente, de, quem, entrega, a vida, ao, Senhor, quando, tudo, começa, a, dar, errado, na, verdade, está, dando, tudo, certo, ele, diz, fique, sossegado, tranquilo, não, adianta, você, ficar, preocupado, com, as, coisas, da, vida, esses, dias, eu, estava, em, casa, e, fui, tomar, banho, e, a, minha, cabeça, quente, eu, estava, pensando, num, monte, de, problemas, e, de, coisas, da, igreja, e, coisas, para, resolver, e, problemas, que, acontecem, e, um, tanto, de, coisas, e, elas, estavam, ocupando, a, minha, mente, eu, agitado, meu, coração, estava, até, batendo, mais, forte, assim, eu, estava, acelerado, e, eu, xixa, no ouvido, da, gente, assim, e, Deus, disse, para, mim, por que, você, está, preocupado, com, essas, coisas, porque, está, gastando, a, sua, energia, e, o, seu, tempo, pensando, nisso, gasta, esse, tempo, conversando, comigo, vamos, falar, de, outras, coisas, vem, vamos, conversar, conta, umas, coisas, para, mim, conta, enquanto, a, gente, conversa, eu, resolvo, seus, problemas, não, esqueça, a, igreja, não, é, sua, ela, é, minha, Deus, convida, a, para, gastar, tempo, falando, com, ele, enquanto, ele, resolve, os, nossos, problemas, sossegar, e, aí, à, medida, em, água, caía, Deus, foi, me, sossegando, sossegando, em, vos, converter, e, em, sossegardes, e, a, vossa, salvação, na, tranquilidade, e, na, confiança, na, tranquilidade, e, na, confiança, mas, como, ter, confiança, em, Deus, se, eu, estou, morrendo, de, de, estresse, e, de, depressão, esse, mundo, na, sua, agitação, e, a, gente, tentando, resolver, os, problemas, da, vida, cada, vez, se, enterrando, mais, e, a, gente, se, entrega, mais, e, quando, os, problemas, vem, a, gente, se, desespera, mais, e, a, gente, diz, Deus, o, senhor, não, está, comigo, Deus, o, senhor, me, chamou, para, andar, com, senhor, por, acaso, o, senhor, me, abandonou, Deus, e, Deus, diz, não, filho, é, você, quem, está, me, abandonando, você, que, não, está, lembrando, que, eu, chamei, você, você, tem, que, se, sossegar, para, você, se, salvar, tem, que, confiar, para, você, se, salvar, a, salvação, está, aí, em, confiar, sossegar, você, tem, que, na, tranquilidade, mas, para, isso, você, tem, que, antes, se, converter, e, isso, é, morrer, cada, dia, isso, é, tomar, sobre, si, a, cruz, cada, dia, isso, é, desistir, de, si, mesmo, olhar, para, si, mesmo, a, cada, dia, no, espelho, e, diz assim, bom dia, Fernanda, seu, nada, você, nada, mas, Jesus, morreu, por, você, então, se, você, tomar, o, fardo, dele, seu, dia, vai, ser, bom, se, você, andar, ele, seu, dia, vai, ser, bom, porque, ele, pega, o, nada, que, você, é, ele, transforma, em, tudo, ele, enche, a, sua, alma, e, você, pode, estar, sofrendo, e, cantando, alguém, aqui, já, aprendeu, o, que, é, cantar, e, chorar, ao, mesmo, tempo, já, a, gente, aprende, a, cantar, e, chorar, mesmo, tempo, não é? Alguns, só, choram, só, choram, não, sabem, como, é, maravilhoso, cantar, e, chorar, ou, chorar, e, cantar, ao, mesmo, tempo, eu, estou, pensando, num, negócio, aqui, hoje, nós, tivemos, a, a, nossa, adoração, infantil, uau, que, falha, teve, adoração, infantil, vou ter que interromper o sermão, para adoração infantil, você está aí, é pianista? Pode tocar, por favor, Jussara? Para nós, o Deixai Vir a Mim, eu já volto para pregar, viu irmãos? Vou chamar aqui a tia Cecel, ela vai fazer a adoração infantil, as crianças, por favor. Vamos lá, Deixai, cantar comigo. Deixai vir a mim, os pequeninos, dos pequenos é o reino dos céus, vinde a Jesus, vinde a Jesus, todas as crianças, Ele a todas ama, vinde a Jesus, vinde a Jesus, dos pequenos, é o reino dos céus. Alô? Eu já vou descer aí, tá? Só que antes eu vou mostrar uma coisinha aqui, no micro-ondas, se vocês quiserem olhar pra cá, acho que vocês vão gostar. Bem, meu marido que pediu pra eu ensinar isso pra igreja, certo? Nós temos aí o chefe Ricardo, hoje eu vou dar uma de chefe, tia Cecel, tá ok? Vou ensinar a fazer uma pipoca saudável. Quem gosta de pipoca? Nossa, eu sou apaixonada por pipoca. Só que é o seguinte, a pipoca, assim, quando a gente faz na panela, com óleo, não tava me fazendo muito bem, sabe? Eu ficava meio enjoada, assim. Ah, tá. É, eu vou fazendo enquanto vocês... Bem, pra fazer a pipoca saudável. Vem, 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 vem. Bem, eu ficava muito enjoada, até que alguém aqui da igreja me ensinou a fazer a pipoca desse jeito. Como que é? Coloca o fundo aqui, tem que ser essa vasilha, tá gente? Ó, que barulhinho legal. Coloca o fundo, assim, ó, com pipoca, tá? Aí, em vez do óleo, sabe o que eu aprendi a fazer? Quer ver? Eu coloco quatro colheres de água. Vamos fazer aqui. Conta comigo, vamos lá. Esse, sabem contar. Ela tá torcendo pra dar certo, que lá em casa teve uma vez... Torção tão... Não, em casa deu. Não deu, foi na minha irmã. Ah, então tá bom. E hoje de manhã eu fiz e deu certinho, viu gente? Se der errado aqui, não é minha culpa. É minha, eu assumo. Aí, tem que colocar essa tampa aqui, tá certo? Porque se não colocar essa tampa própria, pra micro-ondas, o que que vai acontecer com a pipoca? Vai voar. Vai voar. E aconteceu isso no meu micro-ondas. Vamos ver se eu acerto aqui esse micro-ondas. Acho que é assim, né? Aí você coloca sete minutos, hein? Mamãe, onde que é? Aperta o start aqui. Mais longe, acho que vai ser melhor. Não me pergunte. Deixa eu ver. Parar. Início. Não. Foi? É. Tá indo. Enquanto isso, eu vou contar a história aí pra vocês. Vocês ficam olhando aqui mesmo? Então vai. Então vamos sentar, pros outros poderem olhar. Vocês já viram como que é o milho de pipoca, né? Aqui eu tenho um pouquinho. Vocês já pegaram no milho de pipoca? É bem macio? Como que você acha que é o milho de pipoca? Mas é gostoso pra fazer pipoca. Mas o milho de pipoca serve pra fazer pipoca. É isso, tá? Isso tá certo. É duro. Ah, se a gente morder um milho assim, ó, pode até quebrar o... Dente. Alguém quer ficar com o dente quebrado aqui? Não. Eu também não. Então o milho não dá pra comer desse jeito, não é verdade? Quebra dente, não é gostoso, não dá pra comer. Pra que ele fique gostoso de comer, É pra cozinhar. Cozinhar? Você sabe que antigamente eles tentaram debulhar o milho, colocaram na panela com água, com bastante água, pra amolecer o milho de pipoca. Só que não deu certo, fracassaram na tentativa. Até que um dia eles pensaram, já sei, vamos colocar óleo na panela, e vamos colocar, quem sabe ele amoleça. de repente começou a... A explodir pra fora. Sabe o que que foi interessante? As crianças adoraram isso, porque se tornou uma brincadeira, até de ver o milho, se tornando uma flor branca e... macia, não é verdade? E aí as crianças podiam comer também, e os adultos também podiam comer. E a nossa pipoca tá indo lá, vamos ver, vamos ver. Mas pra que ela se torne uma flor branca e macia, ela precisa do quê? Aqui nós estamos fazendo no micro-ondas, mas quando a gente faz em casa... Tá difícil, hein? Peraí. Viu? Mulheres. Não pode andar rápido, você vai apagar. Quando a gente faz na panela, a gente precisa pôr no... Ih, não sentir firmeza. Pra que... Quando a gente põe na panela, a gente tem que pôr no... Fogo. Hum, então ela tem que ir pro fogo pra se tornar uma pipoca. Sabe o que o fogo representa pra gente? Pra gente, isso é a mesma coisa que acontece com a gente. Grandes, pequenos, nós precisamos, muitas vezes, passar pelo fogo pra se tornar uma pipoca bem bonita, bem macia, sabia? Só que o fogo dói, não dói? Alguém já queimou o dedo aqui no fogo? Nem queira. Ai, a sua mãe queimou com água viva. Dói. É água viva, não é fogo, mas é que nem fogo. Que o meu filho também já queimou na água viva e ele ficou gritando de dor, sabia? Mas, quando a gente passa a mão no fogo, não tentem fazer isso, vai machucar vocês. Não é? Os problemas da vida são como o fogo. Certo, crianças? Presta atenção, olha. Muitas vezes a gente passa por dor, por sofrimento. A gente passa por dor, sofrimento. A gente às vezes fica triste, não é verdade? Às vezes a gente fica irritado com os nossos coleguinhas, com a nossa mãe, com o nosso pai, sei lá, com quem mais. Mas, quando a gente passa por todos esses problemas, nós estamos sendo transformados. Porque só Jesus pode transformar o nosso coração num coração calmo, paciente. E com isso, a gente vai aprendendo cada dia a confiar mais naquele Jesus que está lá no céu esperando por nós. Opa! Vocês estão ouvindo o barulhinho? Ó, vou pôr ali perto. Não, acho que foi... Vai pipoca, tá demorando. Mas é isso, crianças. Ela está lá se transformando. E ela está numa temperatura bem quente. Para ela poder se transformar naquela pipoca que vai sair ali. Quer ver aqui, ó? Devagarinho, ela está batendo aqui dentro, olha. Presta atenção, presta atenção. Está pulando, gente. Não dá para ouvir daqui assim com o microfone. Mas daqui a pouco ela vai se tornar isso aqui, ó. Uma pipoca bem gostosa e saudável. Sabe o que eu faço depois? Que a mamãe pode fazer em casa. Aqui eu não vou dar pipoca para vocês comerem agora, porque nós estamos dentro da igreja. Certo? Mas em casa, a mamãe ou a vovó pode fazer a pipoquinha para vocês. E depois, ó, põe um pouquinho de azeite e depois coloca o sal. E aí vocês vão ter uma pipoca bem saudável. Mas para que ela se torne branquinha e bonitinha assim e gostosa, ela tem que passar pelo fogo. E a mesma coisa, cada um de nós precisamos passar pelos sofrimentos para um dia se tornar como uma pipoca. Bem bela, macia e bem gostosinha. Tá certo? Uma florzinha, isso mesmo. Você quer ficar com essa pipoca aqui? Vocês podem agora voltar para ficar com o papai, mamãe? Eu não sei porque ela falou... A nossa pipoca aqui falou a mamãe, a vovó, mas não falou o papai. Papai também pode fazer. Pode abrir já? Ainda não? Bom, eu queria fazer o seguinte, tem um livro, nesse livro encontrei um texto escrito por um um camarada chamado Rubem Alves. A tampa saiu. E está quente. Vou ficar com essa mesmo. Eu queria ler um trechinho aqui para você. O milho da pipoca somos nós. Duros, quebradentes, impróprios para comer. pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca para sempre. assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito. São as pessoas são pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. na pipoca mesmo nessa aí saudável ficam os piruás. Piruá é esse milhozinho que passa pelo fogo mas não vira pipoca. Piruás são aquelas pessoas que por mais que o fogo esquente se recusam a mudar. Elas não acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. ignoram o dito de Jesus quem preservar a sua vida perdê-la a sua presunção e o seu medo é a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. terminado o estouro alegre da pipoca no fundo da panela ficam os piruás que não servem para nada. Seu destino é o lixo. o Senhor Jesus disse quem quiser salvar a sua vida perdê-la a perdê-la a coisa tremenda. Jesus está dizendo para a gente assim você está reclamando que está sofrendo que tem problemas que está passando pelo fogo da aflição aconteceu com você uma coisa tão absurda ou acontece com você que você não consegue pensar em outra coisa a não ser por que isso está acontecendo comigo? Por que? Por que o Senhor permitiu? Para mim não faz sentido. É isso que está acontecendo. Deus está dizendo tem alguns que vão passar pelo fogo e vão se transformar em pipoca. Outros vão passar pelo fogo e vão ficar ainda mais duros porque eles não conseguem à medida em que vivem ir abrindo mão de quem eles são para deixar com que o Senhor Jesus viva neles. Não conseguem perguntar para Deus Senhor se isso está acontecendo o que é que eu preciso aprender que lição da vida eu perdi? E eu quero que você abra comigo Hebreus no capítulo 12 Hebreus capítulo 12 e nós vamos ler do verso 1 ao 3 portanto também nós visto que temos a rodear nos tão grande nuvem de testemunhas os anjos desembarassando nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta filhos ele está dizendo olhem ao redor enxerguem o tanto de anjos que Deus colocou como testemunhas aí perto de vocês façam isso filhos e veja não desistam filhos dessa corrida que Deus preparou para vocês não desistam dessa carreira dessa corrida que Deus preparou Deus está permitindo que você passe por esse caminho olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus olhem para Jesus o mestre o próprio Jesus disse lá em João 15 o servo não é melhor do que o seu senhor filhos eu preciso de gente que passe pelo fogo da aflição e que fique junto de mim pelo fogo da provação porque alguns de nós estamos sendo provados no fogo no fogo aflição e no fogo da provação considerai pois atentamente aquele que suporta tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma é cansativo filhos Deus está dizendo eu sei é duro não é fácil transformar um milho em pipoca não é fácil a temperatura tem que ser alta é difícil mas filho se você não cuidar você vai ficar desmaiado amortecido amolecido entretanto eu quero transformar você você quer ser transformado quer quer perguntar para Deus Senhor o que que eu estou precisando aprender que eu não aprendi ainda Senhor eu estou insistindo em ser eu mesmo do jeito que eu planejei eu estou insistindo que o meu jeito de ser é o melhor jeito de ser e que ninguém pode ser melhor a não ser que seja como eu eu estou analisando os outros tomando a mim mesmo como o padrão de todos é isso Jesus está dizendo filho o padrão sou eu eu sou o padrão por isso me tomem por exemplo no amor me tomem por exemplo na misericórdia me tomem por exemplo no sofrimento porque eu larguei tudo por sua causa e os meus filhos de verdade são aqueles que sabem sofrer e que sabem crescer e que são santificados e purificados através dessa vida enquanto caminham nessa vida e descobrem que nessa vida para quem entrega a vida a Deus quando tudo está dando errado é porque tudo está dando certo o Senhor Jesus está operando em nós a salvação ele está operando em você a salvação está ou não está sim ou não amém ele está operando ele está operando e algumas pessoas chegam para conversar comigo decepcionadas pastor mas eu estou orando pelo meu filho a salvação na parte que correspondia a Deus já foi feita agora ela depende também de você você filho a salvação sua depende de você você pai mãe depende de você o Senhor Jesus diz assim tome a minha cruz e me siga tome a sua cruz e me siga mas antes ele está dizendo o que? negue-se renuncie a si mesmo tome a cruz e me siga eu quero ler um último texto segunda carta aos coríntios do capítulo 2 verso 14 em diante graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento por meio de nós se eu estou em Cristo ele sempre nos conduz me conduz em triunfo e ele manifesta a todos a fragrância do seu conhecimento você percebeu o cheiro que ficou aqui? ele chegou aí não? porque aqui está cheirando é o cheirinho da da pipoca tem mais essa porque quando a gente passa pelo fogo da provação e a gente se transforma em pipoca quando existe uma transformação aqui Paulo está dizendo que em Cristo ele está nos conduzindo em triunfo e ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento se você faz pipoca na casa não tem jeito de esconder o que você fez aquilo incendeia a casa inteira aí Jesus se manifesta através de você e sabe nós estamos aqui lutando para trazer pessoas que estão afastadas estamos orando por elas trabalhando por elas essa semana é a última semana para você entrar em contato com ela muitas pessoas estão me procurando contando histórias maravilhosas o Senhor Deus está agindo através de você quando você sai para a rua e alguém pergunta para você se você é religioso quando você conversa com alguém manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento é o cheiro de quem tem sido transformado por Jesus ele incendeia o mundo é isso que Jesus quer fazer através de nós a fragrância do seu conhecimento e o capítulo 4 do verso 16 em diante Paulo dá aqui a receita para nós nunca desanimarmos por isso nunca desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso corpo vá se gastando o nosso espírito se renova a cada dia o corpo se gasta mas o espírito se renova a cada dia como? porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação a sua tribulação é assim? leve e momentânea? ele está dizendo nós nunca desanimamos o corpo se gasta mas o espírito se renova é isso que tem acontecido? ou você tem entregue a sua vida você tem andado assim entregue ao desânimo por causa do sofrimento porque as coisas não andam como você esperava ou porque você acha que está tendo que abrir mão de muitas coisas por causa de Deus ele está dizendo porque nós não olhamos para as coisas que vemos mas para as coisas que não vemos porque o que nós vemos dura pouco e o que nós não vemos é eterno e esse é o segredo olhar para as coisas que nós não vemos porque o que nós vemos dura pouco para de olhar para esse mundo para de olhar para os problemas para de olhar para a vida que não anda segundo você planejou e agradece a Deus louva a Deus Senhor eu estou eu estou nas tuas mãos o Senhor está me transformando está difícil Senhor me segura e Deus vai segurar você o Senhor Deus deseja operar uma transformação no seu povo e eu tenho dito aqui eu vou repetir você lembra dos 144 mil que vão estar vivos quando Jesus voltar eles cantam um cântico que ninguém canta porque eles vieram de uma grande tribulação o povo de Deus é um povo que sabe sofrer tem sofrido tem perguntado a Deus o porquê das coisas tem passado pelo fogo da aflição da transformação você não está conseguindo está achando que a aprovação é grande demais para você Jesus hoje trouxe você aqui para dizer filho morre um pouquinho cada dia para que eu possa nascer em você abre mão vou chamar Marcel para nós cantarmos a última música quanta gente canta essa música o Senhor Deus vai chegar em você sabe queridos eu tenho visto muitas pessoas muita gente se desesperando diante da aflição porque os problemas dessa vida não são fáceis às vezes as provações vêm em forma de problemas e às vezes vêm em forma de dinheiro de companhias as provações às vezes vêm de formas disfarçadas e a gente passa pelo fogo da aprovação e da aflição se você está perguntando para Deus o porquê chegou a hora de olhar para ele e falar Senhor o Senhor disse para mim no Salmo 23 que o Senhor andaria comigo pelo vale da sombra da morte me acompanha Senhor me acompanha então enquanto a música toca ali agora o Espírito de Deus vai falar com você e você vai depor a sua vida aos pés do Senhor e você vai pedir a companhia agora enquanto a gente canta faz isso eu já cansei de andar sozinho me preocupar com o amanhã pois tristezas vem não dá pra evitar trazendo solidão fazendo chorar hoje eu mudei meu modo de viver confio em Deus pra me guiar confio em Deus tudo ainda é igual mas o velho céu é mais azul tem mais luz brilha muito mais ó Senhor vem guiar meu viver o Seu caminho me ajude já levanta dá-me ó Pai só um dia a mais quero uma chance pra sonhar quero uma chance pra sonhar não quero andar tão só aqui mesmo que venham tempestades eu sei que sempre irei te amar pois confio em Ti nunca mais irei temer cada dia vou sentir Teu amor por mim ó Senhor tem que guiar meu viver e Seu caminho me ajude a levantar dá-me ó Pai só um dia a mais quero uma chance pra sonhar quero uma chance pra sonhar não quero andar tão só aqui Senhor 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 guiar meu viver e Seu cair Seu cair me ajude a levantar dá-me ó Pai só um dia mais quero uma chance pra sonhar quero uma chance pra sonhar não quero andar tão só aqui Senhor Deus Muitas vezes Senhor nos sentimos sozinhos e sabemos Senhor que nos sentimos sozinhos porque deixamos de olhar para as coisas que não vemos porque o Senhor nunca abandona um filho uma filha sua obrigado Senhor porque o Senhor Jesus deixou o céu Ele saiu da zona de conforto dEle Senhor pra poder morrer por nós dar a vida Ele foi Senhor até o ponto extremo por nós e agora Ele nos chama pra dia a dia irmos morrendo pra nós mesmos pras coisas que nos aprisionam pra aquilo Senhor que nos chama pra o pecado e que ficam aprisionados dentro do nosso coração e da nossa alma ajuda-nos Senhor a morrermos tomamos a nossa cruz que é tão leve Senhor e seguimos ao Senhor ó Senhor de uma maneira especial coloca a sua mão sobre aqueles que tem se perguntado o porquê do sofrimento aqueles que tem endurecido porque não conseguem não sabem mudar toma-nos nas suas mãos porque nós somos duros de coração Senhor e Senhor nos dá o que nós precisamos a transformação que possamos sossegar ficar tranquilos aceitando Senhor os caminhos que o Senhor tem traçado pra nós e crescendo ao passarmos por eles toma Senhor nas suas mãos os seus filhinhos em nome de Jesus amém amém que o Senhor